Boa tarde amigos e amigas, nesse exato momento estamos saindo de uma reunião com o nosso prefeito, doutor José Francisco, é a reunião essa que foi tratada dos secretariados que irão comandar as pastas de todas as secretarias do seu governo de 2021 a 2024 e eu tive a felicidade, o prazer de receber o convite do nosso prefeito, doutor José Francisco, para compor a pasta da Secretaria de Esporte. Me honra muito esse convite, quero primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade, eu quero agradecer a todos os codoenses que acreditaram nesse projeto do doutor José Francisco como prefeito de Codó, que acreditaram na mudança, acreditaram no desenvolvimento, no crescimento da nossa Codó. E eu fico honrado em poder ter recebido esse convite do doutor José Francisco, convite esse que procurarei honrar da melhor maneira possível, sempre ouvindo vocês. Eu que sou amante do esporte, gosto do esporte, vou me desempenhar, vou fazer o máximo para desempenhar um bom papel, um bom trabalho e me comprometo com a população de Codó, principalmente com você, desportista de Codó, onde nós iremos sentar com cada um e sempre ouvir primeiramente vocês para que nós possamos fazer um belo esporte, um ótimo esporte no município de Codó, sempre com o apoio do nosso prefeito, doutor José Francisco, que trouxe aí durante toda a sua campanha, trouxe muitas ideias, muitas propostas para o esporte e que nós, à frente da pasta do esporte, iremos procurar desenvolver e levar todos vocês desportistas do município de Codó. Boa tarde, amigos de Codó. Nós estamos aqui reunidos nessa quinta-feira, 10 de dezembro, para anunciar o nosso secretariado. Esporte Expedito Carneiro. Boa tarde, vamos lá.